A Índia começa neste sábado o programa de vacinação contra a Covid-19, apontada pelas autoridades indianas como a maior campanha de vacinação do mundo e, sem dúvida, um desafio sem precedentes para o país de 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. A Índia não realiza uma operação de saúde em grande escala há quase 20 anos, quando lançou a campanha contra a poliomielite para vacinar 100 milhões de crianças com menos de 3 anos em um dia. Desta vez, o desafio é atingir toda a população adulta, enfrentando infraestrutura precária e a complexidade geográfica. Além disso, é preciso monitorar cada pessoa vacinada para que recebam as duas doses necessárias da vacina, desenvolvida pela Universidade Britânica de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, no intervalo de tempo correto. A vacina indiana está envolvida em uma polêmica com o Brasil após anúncio do governo brasileiro de que compraria 2 milhões de unidades do imunizante para acelerar a campanha nacional. Mas fontes do governo indiano disseram nesta quinta ser cedo demais para falar em disponibilizar vacinas para outros países, antes mesmo da campanha de vacinação indiana começar.